Música Saudações pessoal, daqui quem fala é o Mindashiro trazendo aqui mais um vídeo de Minecraft para vocês E hoje estamos aqui para continuar a base do Fix Nós que nos vídeos já vamos deixar praticamente toda a base do subsolo da base do Fix É a base do subsolo da base, enfim, é, acho que deu para entender Ou seja, iremos deixar essa partezinha já terminada Dessa forma, no próximo vídeo então, basicamente vai ser só começar a focar em decorações Que na verdade não é muita coisa Eu acho que este vídeo e mais um já é o suficiente para encerrarmos este tutorial E bom, e onde vêm essas decorações? Eu vou começar pelo alçapão de pinheiro Vão vir aqui deste lado, do lado oposto onde tem esta lanterna de redstone Vão vir aqui onde vai ficar o portal Vão vir aqui neste escaltinho abaixo, aqui e aqui Eu vou preencher esta parede com alçapão E o lado bom disto é que se vocês quiserem esconder iluminação Para deixar esta vossa base bem iluminada, já que ela está no subsolo Vocês podem esconder aqui atrás destes alçapões Podem colocar tochas, ou seja, no survival que fica bem mais barato Podemos vir aqui ó, de bloco em bloco Por exemplo aqui ó, espalhando tochas E nestes blocos eu quebrei Depois é só esconder aqui com o alçapão Que, bom, vai ficar tudo bem iluminado E o alçapão vai esconder tudo Ou seja, no criatê podem ser vestido por um bloco luminoso Podem fazer o que quiserem A mim não aparece que está escuro Porque eu mantenho esse efeito de visão noturna infinito Que é para não ficar escuro no tutorial Mas é bom que vocês iluminem bem Que é para não ficarem no escuro Então vocês podem esconder essas iluminações Atrás destes alçapões Aqui, deste lado Vamos colocar alçapão aqui Nesta linha, aqui em baixo Assim que eu estava fazendo um zig zag Ó, colocamos aqui agora Bem aqui em cima Na diagonal em baixo Diagonal em cima Diagonal em baixo Diagonal em cima Estão vendo? Um zig zag Ou seja, vamos colocar aqui na alçapão Aqui, nesta linha Vamos colocar aqui Aqui Vamos colocar aqui E aqui Estão vendo? Um zig zag Só coloquei ali para marcar Estão vendo? Aqui, 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 aqui Estão vendo? Um zig zagzinho E, obviamente, fazer o mesmo deste lado Bom, agora Com este lado aqui E, obviamente, como eu falei Eu já repliquei deste outro lado É simplesmente um copy paste Aqui Então, deste lado Eu vou colocar alçapão Aqui E aqui Ou seja, nestes dois Vira bem aqui Coloco alçapão Nesta linha E Nesta linha não Nesta divisão Ok? Vamos falar assim Nesta divisão E naquela ali também Agora, com todos Os espacinhos Já de alçapão Colocados O restante É vir aqui E substituir Por tijolo Aqui Onde seriam as armaduras Tem tijolo Apenas nesta linha de cima E nesta linha de baixo Porquê? Porque ali Nesta parte É só vir aqui Pegar o andesito polido Substituir aqui Aqui na terra Substituir aqui Pelo andesito polido Venho E substituir Esta linha aqui Detrás Também Aqui E aqui Mais andesito polido Aqui vai ser o espaço Onde nós Mais para a frente E iremos colocar As armaduras Agora o restante O restante Estão a ver Este espacinho Aqui não Aqui seria Supostamente Uma outra entrada Vou só deixar Aqui já marcado Que é para não ter Confusões Só vou deixar Este espacinho Aqui já marcado É basicamente Queberem mais dois blocos Para lá Que é para não haver Confusões Então aqui 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 Basicamente Todo o espaço De terra Que ficou Sobrando Nas paredes É para substituir Por tijolo E pronto Estão a ver O espaço Tudo Colocando Tijolo Onde ficou faltando E agora Nesta divisão Aqui De dentro Eu vou pegar No alçapão E vou preencher Esta divisão Central Com o alçapão Vem aqui E levanta E aqui Embaixo Também Colocando aqui E obviamente Deste lado Também Agora Este espaço Aqui E este aqui Mais uma vez Vamos colocar Tijolo Com isto aqui Feito As paredes Aqui Elas são De pedra Mas elas não estão Substituindo estes bloquinhos Aqui não É aqui mesmo Eu vou colocar aqui Já a barra Fill tab 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 Dão um enter Vem aqui Lado oposto Coloca aqui o bloco Faça a mesma coisa Só que agora Aqui em vez de Error Eu vou colocar Stone Aqui a parada de stone E sim É exatamente assim Vocês estão a ver aqui É exatamente É exatamente dessa forma Que esta partezinha Do pilar É onde que faz parte Da parede Então como eu falei Não é quebrar E substituir a parada aqui atrás É simplesmente Colocar pedra Neste espaço aqui Bom Com isto Aqui feito Agora eu vou pegar Na composteira Ok Pega aqui Na composteira E substitui Aqui ó O tilhado Ok E substituir a terra Aqui em cima Tirar a terra Para colocar a composteira Exceto Na linha Estou a ver aqui Onde eu tenho o basalto Político Que vocês ali Não precisam colocar Ok Se vocês colocarem Nessa linha Seria apenas um desperdício Porque vai ficar Escondido E de novo Eu estou a usar a composteira Porque eu não vi Qual era o bloco Que estava no teto Não deu para ver Então eu estou apenas Seguindo o mesmo material Que ele usou Do teto ali Bom E neste espaço Eu vou pegar aqui Na madeira de pinheiro Descascado Em que eu coloco Um, dois, três Opa, peraí Aqui ó Um, dois, três, quatro, cinco E seis Agora pulo dois Um, dois, três, quatro, cinco E seis Venho aqui deste lado Faço a mesma coisa Seis Pulo dois E mais seis Aqui Nesta linha ó Coloco pedra aqui Nesta onde tem três Coloco apenas uma de cada lado Nesta onde tem dois Coloco duas ali também Agora Com as tábuas de pinheiro Eu venho ó E coloco aqui Neste espaço Coloco aqui Neste espaço Também E neste espaço Aqui Agora venho E levanto Aqui ó Com as tábuas de pinheiro Pela mesma linha Que está Praticamente aqui por trás Dos pilares De pedra Que nós colocamos Pedra não Os pilares de madeira De pinheiro desquejado Que nós colocamos Coloca aqui também E aqui atrás Vamos substituir também Por madeira de pinheiro Ok E este espaço Caso vocês queiram Já podem colocar baú Ok É aqui que vem vir Os baús É aqui que vêm os baús É nestes espacinhos aqui Claro que os baús estão de lado Vai ter os baús de lado Mas é ali nestes espaços Que os baús vêm Aqui acima Vamos colocar Uma linha De tábuas De pinheiro Aqui E é só fechar Na verdade é Vai ser que não seria necessário Nesta linha Mas Aparentemente vai ser necessário sim Ok É vai ser necessário sim A composteira aqui também E obviamente Para que vocês possam Abrir os baús Vocês aqui ó Colocam Alçapão Não Laje De pinheiro Ok Podem colocar aqui mesmo Preciso de colocar na linha de cima Mesmo que aqui pareça Que está totalmente fechado Como é laje Ou vou até pegar aqui um baú Para vocês verem Porque como ali em cima É laje O baú vai abrir De qualquer das formas Porque ali em cima É laje E não bloco Então não tem problema Colocar ali E que esta parte Vamos só Continuar e Fechar Com as tábuas de pinheiro Então pronto Só paredes Teto Desta divisão Já estão colocadas Se Vocês preferiram Repeter Esta divisãozinha aqui Para colocar mais espaço De armazenamento Daquele lado É só fazer o mesmo Se preferiram Esperar Para caso no futuro Eu consiga saber O que tem ali Para vocês fazerem Algo igual Não preciso de baixar mais aqui E agora Como já temos aqui Da sala Do salão central Da área de baús Só nos falta aqui Esta parte Agora Eu vou pegar nos tijolos Só para que eu não tenho Este susto de buraquinho Que ainda não vou colocar nada Eu venho aqui E substituir esta parede aqui Por tijolos Aqui é terra Aqui eu vou tirar As tábuas Vou pegar na composteira Nós iremos utilizá-la já já Na verdade Já podemos utilizá-la É só vir aqui E substituir o teto Pela composteira Pronto Já se usinam Este tetozinho aqui Pela composteira Pega ali os tijolos E agora Vou colocar aqui também E venho E coloco aqui Basicamente Nas paredes Onde fica o terra Vocês vão colocar O tijolo Ok Vem aqui Onde não tem terra Vocês colocam o tijolo Estado nestas entradas Também tem estes Buraquinhos Mais puxados para dentro Vocês não precisam de colocar ali Vem aqui Coloca mais tijolo Nesta área Aqui É vir e colocar Alçapão de pinheiro Estão vendo Aos pouquinhos Aos pouquinhos Paredes Esté tudo Já vai começando a surgir O chão Eu já cuido dele Já já Aqui deste lado Não é difícil É vir aqui neste espaço E colocar Os blocos De tijolo Vem aqui Coloca bloco De tijolo Para cá E nesta parede Também Agora Esta parede aqui Vocês não precisam de mexer Ok Por enquanto Esta parede aqui Não precisa de mexer Agora vamos voltar Para aqui Para o cintro E vamos já deixar O portal Ok Vamos já deixar ali O lugarzinho do portal Ok Aqui Que é deste lado Oposto E é um portal De 5x5 Basicamente É só vir aqui Este bloco do meio Coloca Mais os dois Para cada lado Vai virar 5 Agora 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 E 1, 2, 3, 4, 5 Agora obviamente É só Pera aí Quebra É 5x5 Não 7x7 Eu estava a fazer 7x7 Enfim Estão a vir a 5 blocos Aqui Agora 1, 2, 3, 4 1, 2 Aqui E vem E aqui Tem que ficar 3 de espaço Para cá Ter este espaço Para cá O portal É quadrado Então agora pega aqui Na pedreneira E acende Já podemos dar Adeus Ao tijolo Agora Vem aquela parte Que eu falei Ferro e vidro Branco Ferro e vidro Branco E ele vem aqui Estão vendo estas entradas Vem aqui Nesta linha de trás Vem aqui em cima E na frente Dos vidros Nós colocamos Vidro branco Ok Foi para isso Que nós Não melhor Colocamos estas linhas De basalto Ali Temos então aqui Esta entrada É como eu falei No vídeo Anterior Bom ali Seria basicamente Fazer o mesmo Mas eu não vou fazer Bom agora É vir aqui E fazer Nesta entrada Aqui Colocamos aqui Agora vem E coloca Aqui Aqui ó Vamos quebrar Esta linha de basalto E colocá-la E colocá-la Aqui Colocá-la Aqui em cima Vai Aqui em cima Estas duas É só dar continuidade Para fechar aqui Com o vidro branco Bom e como eu falei No último vídeo Caso vocês não tenham Essa farm De ferro Para colocar Tanto bloco De ferro Assim Tudo o que vocês Têm de fazer É arranjar um substituto Que seja semelhante Como o bloco De quartos Ou o bloco De diurito polido Por causa destas Arestas Destas linhas Pelos cantos No caso Não tenham Essa farm De ferro Se fossem por um Desses dois blocos Vocês gostarem mais O bloco de quartos Ou o bloco De diurito polido Bom e como podem ver Já está quase Quase tudo Terminado O que é que nos falta Agora É colocar os tapetes E onde não tiver tapete No chão É colocar então O basalto Liso Ok Então os tapetes Vou ver aqui nesta parte Os tapetes Eles vêm aqui Vêm aqui Pelo um bloco Coloco o tapete ali E levo Até ficar a faltar Um bloco Para cá Agora vem para cá Novamente Até ficar a faltar Um bloco Dos pilares Vou preencher Aqui também Preenche E agora É só Levar Até ao outro lado Tem que sempre ter Apenas um bloco Entre estes pilares Aqui E onde eu estou A colocar tapete Vocês podem esconder Mais iluminação Vocês podem colocar Tocha Ali em baixo Para iluminar Toda essa área Que vocês precisam Então o tapete É algo bom Que ele esconde Perfeitamente A iluminação Vai deixar No caso vocês coloquem Tipo neste efeito Aqui em baixo Coloquem tocha Em cima de tapete Isso vai iluminar Muito bem Todo o vosso ambiente Prontos Coloquei o tapete Destes dois lados Aqui e aqui Basicamente vamos fazer o mesmo Coloca ali Deixando apenas Uma linha De espaço Pronto Então os tapetes Aqui desta área central Estão feitos Aqui ó Vem aqui ó Coloca estes três no meio E leva Até ao lado de lá Até ficar a faltar Uma linha E novamente ó Coloca o tapete Nesta areazinha central Bom E aqui é só este tapete central Que tem Já deste lado ó Novamente ó Vem aqui ó Vou colocar tapete Por aqui Aqui eu não vou colocar Estão vendo que Meio que na diagonal Encosta Com este pilar Então vou colocar Mais um aqui Mais um aqui E mais um aqui Ou seja Eu puxo Até passar um E agora mais dois Na diagonal Deste lado é algo Semelhante Então eu venho Puxo Ó Até ficar a faltar Este bloquinho na diagonal Eu coloco um Dois para cá E um Dois para cá E o resto aqui no centro É só preencher Vem E faz a mesma coisa Deste lado ó Sempre deixando uma linha Chega aqui Coloca mais um E agora aqui mais dois Na diagonal Vem para cá Puxa Até ficar a faltar Este bloquinho Da diagonal deste bloco Agora dois para cá E dois para cá E esta parte Vocês preenchem Já aqui ó No centro ó É passar tapete Por aqui Estou a ver Até faltar Este bloquinho Para encostar Sempre dando Um bloquinho De espaço E daqui É só levar Até ao outro lado Até ficar um bloco Até ficar a faltar Um bloco Aqui Aqui e deste lado ó De deixar ali o tapete Para esta areazinha Aqui já ficar Marcada E agora é só substituir Tudo o que sobrou De terra No chão Pelo basalto Falta só aqui uma coisa Vou só pegar aqui Na bancada de trabalho Assim já fica Ok Assim já fica Pegar aqui A bancada de trabalho Daqui este bloquinho Na área de baús Que nós pulamos É quebrar E colocar a crafting table Ali no meio Pronto Assim já não fica Nenhuma terra E agora o restante É só substituir a terra Pelo basalto Político E agora volto No próximo vídeo Para continuarmos E de facto Começamos a colocar As recordações Aqui dentro Tá bom Mas então é isso Nos tempo ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E tchau